E toda a minha família. Já vamos começar aqui, quebrando um ovinho. Sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui no Pilotando. Já cometi uma agafe aqui. Comecei o vídeo apontando a câmera para mim. Ah, ninguém quer te ver, Arthur. É. O pessoal está interessado na receita. Então, pessoal, ainda bem que o ovo ainda está aqui e ainda não misturei o ovo. Porque vocês viram a cara do Arthur? Essa linguiça toscana, né? Não é o Arthur, é aqui. Olha, então, gente, aqui com o ovo, eu vou dar uma batida. A gente vai começar pela massa, gente. Sim. Bom dia para as pessoas que estão chegando. Marlúcia Pio, bom dia. Primeira pessoa a chegar no Facebook. Opa. Logo depois dela, Maria Tereza, né? Sejam bem-vindas. Sal a gosto, pessoal. Tá? Ediane, foi a primeira pessoa do YouTube. Bom dia. Logo após, Eveline e Luciana. Olha, pessoal. É menos aí de meio copo, tá? Olha só, faltando um dedinho para meio copo, tá? Levanta o copo. Esse copo meu aqui, aquele copo de requeijão, ele mede 200 ml, tá bom? Vou colocar aqui. Posso misturar. Cada ingrediente que vocês colocam, vão misturando, tá? Beleza. Vou começar aqui com meio copo de leite. Bom dia, Cláudia Pereira. Bom dia, Adriana. Eliana, bom dia. O pessoal tá perguntando o que temos para hoje. Nós temos uma tortinha de linguiça toscana. Dá para substituir o seu jantar e vai servir todo mundo, tá? Vai mesmo. Pessoal, duas colheres de sopa bem cheias de amido de milho. Bom dia, Delmo. Bom dia, Vânia. Bom dia, Vânia. Pronto. Agora aqui, amido dissolvido. Vamos colocar um copo de farinha de trigo. A medida também é de 200 ml, tá? Vai se achegando aí. Puxa a sua cadeira. Como é que você fala? Puxa a cadeira, sente-se e espere que quando a receitinha estiver pronta, eu vou servir vocês. Tá bom? Um copo. Um copo certinho. E essa torta, ela rende muito, tá, pessoal? Faz desse jeitinho aqui que eu tô fazendo, que vocês vão ter a melhor torta do mundo. Muito boa. Agora aqui, ó, a gente mistura bem pra poder dissolver os gruminhos, né? Uhum. Bom dia, Argentina. Maria Lúcia. Maria Lúcia, tu direto de Fortaleza. Sua cidade deve estar muito cheia hoje, hein, Maria Lúcia? A nossa está cheia, viu, pessoal? Tá muita coisa. Eu hoje ainda não fui nem no mercado, ainda não. Mas eu acredito que um horário desse, provavelmente, né, hoje é sábado. Sábado, né, provavelmente está cheio. Pessoal, não deixa de comprar suas coisinhas pra festejar, né? Sempre, todo ano. E hoje, tava marcado pra chuva hoje. Olha o sol que tá fazendo. É. Aliás, a chuva tá prometendo já há tempos, né? Uhum. Gente, olha, aqui eu já misturo. Ficou uma massa bem bonita, né? Bem bonita, né? Bem lisinha. Agora nós vamos colocar o fermento, tá? Ó, vou colocar metade de uma colher de sobremesa de fermento. Ana Gil, bom dia pra você. Eric Tamudes tá presente na live. Oi, Eric. E mais quem? Érica Gil, né? Gente, sejam bem-vindos, viu? Ana Gil. Ana Gil, seja bem-vinda também. Gente, então, a gente fez isso com a massa. Eu vou deixar a massa aqui de lado. E a... Eu só não fiz o recheio junto com vocês, porque a linguiça... Tem dois gombos de linguiça aí. É... Linguiça toscana. Essa é de pernil. Eu chamo tudo de toscana, sabe, pessoal? Porque é aquela linguiça que a gente faz churrasco, não é mesmo? Vamos falar linguiça de churrasco. É, então, eu tenho dois gombos aqui, eu peguei, ferventei esses gombos, tirei aquela pelezinha, peguei a faca, cortei ela todinha. Dei aquela desfiada, né? Dei aquela desfiada, levei pra panela com aquele tempero, eu tenho mandado o tempero pra vocês, tá? O tempero, quem me pediu no Instagram, aceitei as pessoas e quem pediu as receitinhas, eu mandei pra todos. Alguns têm mandado lá no pilotando, mas às vezes mandam também no meu outro Instagram. Mas, no meu pessoal, eu demoro mais a responder. Então, tem que ser no pilotando mesmo, porque aí eu respondo mais rápido. E como tem muitas mensagens, algumas pessoas... Né, Arthur? Demorou um pouquinho, mas ontem e hoje pela manhã eu já respondi. Tá bom, pessoal? Então, aqui, dois gomos de linguiça. Coloquei um pouquinho de azeite. Coloquei alho. Deixei dourar. Fritei a linguiça. Coloquei um pouquinho de... De cheiro verde, milho, ervilha. Eu tinha na geladeira. Então, aproveitei e coloquei pra cá. Então, vocês podem temperar. O temperinho que vocês tiverem aí, que vocês gostarem mais, vocês podem pôr aqui. Coloquei também um pedacinho de pimentão bem pequenininho, mas coloquei pra poder dar um sabor. Pimenta calabresa. Coloquei um pouquinho também. Tá bom, gente? Então, diferente... O importante aqui, diferente do temperinho que é colocado, é você fermentar a linguiça e desfiar ela. O tempero já é um pouco do gosto da pessoa. É, mas eu quis dizer, né? Falei o que eu coloquei, porque se vocês gostarem, vocês podem fazer exatamente como eu. Diferente das outras trocas que eu faço. Por isso que eu estou dizendo que misturar na massa. É por isso que... Deixa eu colocar. Não vou colocar toda, não, porque eu estou com medo da frigideira ali. É por isso que eu fiz antes, tá, pessoal? Eu não fiz com vocês aqui. Sabe por quê? Esse recheio, né? Por ter que esfriar. E isso daqui... Que fica demais. Eu estou fazendo com linguiça toscana. Mas confesso pra vocês, como nós estamos no final de ano, eu aconselho, se vocês quiserem, pode fazer com bacalhau, pessoal. Se não tiver um bacalhau, pode botar um atum aqui, que eu vou... Até sardinha. Falar pra vocês. Fica maravilhosa. Então, eu coloquei o nosso recheio aqui na massa e olha como tá. Fica bonita a massa, hein? Lindo, né? Então, aqui agora, eu vou pegar a minha frigideira untada. Vou passar a minha massa pra cá. Aí vocês vão ver, gente, depois de prontinha. Que maravilha! É muito gostosa. Se você sobrou aqui um pouquinho de bacalhau, gente, não precisa muito. Coloca mais tempero no negócio, dá aquela desfiadinha, como eu mostrei no meu arroz que eu fiz. Quem não assistiu o arroz de bacalhau... Tá disponível aí pra assistir. É. Assiste lá e que a gente... E daquele jeitinho que tá o bacalhau, dá pra botar aqui nessa receita. Sim. Aqui, gente, olha. Eu vou dar uma batidinha. Ah, fica uma massa bonita, né, gente? Fica muito bonita. E agora, você pode fazer com esse, assim, com o que sobrou. Bom dia, Márcia Fráguas. Bom dia, Argentina. Maria Aparecida Costa Honório também tá presente aqui na live. Bom dia, pessoal. Tânia Regina, Edna Maria Nestori. Bom dia pra você. Ela já tá desejando até Feliz Natal pras pessoas. Feliz Natal também. Mas a gente vem aqui especialmente pra... A Sônia Cristina tá perguntando. Oi, meus amores. O que estão fazendo? Nós estamos fazendo uma torta de calabresa. Linguiça calabresa. Aqui... Linguiça toscana, gente. É, toscana. Maria Isabel tá perguntando qual era a linguiça calabresa. Acabamos de responder, Maria Isabel. É toscana, desculpa, gente. Não é calabresa, não. É aquela linguiça de churrasco, tá? Então, pra quem não sabe, pra quem fica igual eu aí, é linguiça de churrasco. Isso. Agora eu coloquei aqui... Vocês viram como é que ficou bonito por cima? Vocês gostaram? Tá bonito pra darão. Esse enfeitezinho. Esse enfeitezinho. Eu só vou fazer assim um pouquinho, só pra ele segurar na massa, tá? Bom dia, Lúcia Cardoso. Tá gostando da receitinha? Ela falou que é do Rio de Janeiro e ama muito as receitas daqui. Obrigada, meu amor. Deus te abençoe. Tenha um lindo dia. Seja vinda aqui no canal. Adamarinho. Tudo bem? A gente tá fazendo com o quê? Linguiça toscana, como minha mãe falou. Linguiça de churrasco. Vamos fazer assim, tá? Mas pra celebrar aí o fim do ano, o que a gente costuma comer fim do ano, mãe? Bacalhau. Bacalhau. Pernil também. Pode. Essa torta é versátil demais. Arthur tocou numa coisa agora, num ponto, o pernil também. Aí a gente come, 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 fica aquele pedacinho mais gostoso, que é lá perto do osso, que ninguém quer saber. Aquele pedacinho, aquela borrinha, fica aqueles pedacinhos que soltam. Vocês podem cortar bem cortadinho e fazer um belo recheio pra sua torta, né? Então, se vocês não quiserem fazer pro Natal, porque pro Natal vocês já podem pegar o bacalhau, é um pedacinho de nada. Eu tenho aqui a receita, gente, eu convido vocês a assistirem o arroz de bacalhau. Eu fiz também o bacalhau com purê de batatas, uma batata amassada. Ficou maravilhoso. Se eu fosse vocês, dava uma conferida também que vale a pena fazer, porque rende bastante. Esse arroz, então, rende demais da conta. Rende muito fazendo daqui do jeitinho que eu ensinei lá. Eu faço sempre, né? E eu vou fazer pra minha ceia. Eu vou fazer esse arrozinho também. Bom dia, Elaine. Bom dia. Eu só vou tirar essa louça daqui, tá? Bom dia, Elaine. Bom dia, Maria Alice. Tudo bem com vocês? Tereza, Maria. Como é que você tá? Ela falou assim... Bom dia, Elaine e Arthur. Bom dia. Um final de semana, hein? Maravilhoso Natal. Tereza, o que vai ter de bom pra comer aí na sua casa, hein? Olha que eu tô chegando, hein? Maria Isabel Araújo já falou assim... Que delícia! Eu amo! Experimenta fazer desse jeitinho que eu falei com o bacalhau, gente. Elenice tá perguntando se vai fermento. Se vai ter o quê? Se vai fermento. Eu não entendi. Se vai fermento. Vai fermento. Fermento é o penúltimo ingrediente que entra. Porque depois, logo depois, entra o recheio. Show! A Luciana Marques falou assim... Oba! Vou fazer hoje. Beijo de Lisboa. O bom é que você pode fazer que você já testa. Você vai ver que vai dar certinho. E aí você vai fazer pra sua ceia também, se você quiser. E a Luciana, como ela é de Lisboa, eu acho que ela tem mais facilidade de fazer a de bacalhau, né? Meu Deus do céu, gente. É maravilhoso, tá? Pensa numa coisa deliciosa. Eu tenho certeza que vocês... A gente sempre tem certeza aqui, porque a gente, quando faz, faz pra gente, né? Então, a gente sabe que é gostoso. E se vocês fizerem, eu sei que vocês vão gostar também. Tá bom, gente? Ó, e eu puxei aqui, que ela tá longe do ventilador. Daqui a pouco tá prontinho. Fica fofinha. Vocês precisam ver. Um bem fofinho. Bem fofinhazinha. É, outra coisa que eu tenho no canal, se vocês estiverem aí perdidos procurando sobremesa, dá uma checada lá, porque eu tenho muita sobremesa, assim, que você gasta pouquíssimo. No precinho, como o pessoal gosta de falar. Então, gente, a delícia de abacaxi, que tanto falamos aqui, o Arthur fala que gosta, né? Muito. Natal pra ele, se fizer uma ceia. Se não tiver delícia de abacaxi, não é Natal. Então, vocês vão conferir, porque é maravilhosa e facílima de fazer. Muito fácil. Temos também a de manga, que foi assim, sabe o que, gente? Foi o... Nossa, o pessoal amou. Gostou muito. Tem duas receitas de manga. Você pode... Duas, não. No canal todo, tem várias. Mas essas duas últimas, né? Porque tá bem recente. Mas sabe por que a gente usa manga, usa abacaxi e fruta da época, gente? Abacaxi, fala pra eles, mas quanto que a gente pagou ali em cinco abacaxis? Foi dez reais. Dez reais, cinco abacaxis. Então... É. Já aumentou, mas mesmo aumentando, ele não ficou caro demais, não. É aí. A frutinha que vocês tinham falado pra mim, que é o morango, né? Que eu comprei aqui por cinco reais, ele deu uma aumentadinha também. Porque é aquilo, né? Quem deixa pra comprar muito em cima da hora, tem coisas que não dá pra gente... Comprar antes, né? Com antecipado. Antecipadamente. A manga pode. A manga você pode comprar. Você compra ela verde até chegar a... Né? Ela tá no ponto. O abacaxi também. Você pode comprar mais verdinho também. E o abacaxi, ele dura bastante, né, gente? Ó, maravilha. Então, vocês vão assistir. E sem falar das outras receitas. Sem frutas. Tá? Tem essas receitas aqui no Facebook e no YouTube, mas também tem lá no Instagram. Quem não segue a gente no Instagram, Pilotando Receitas. Vocês colocam lá, arroba, Pilotando Receitas. Vai aparecer a minha fotinha, a fotinha da minha mãe. É só seguir a gente lá e conversar com a gente por lá também. Falando em sobremesa, mãe. A Eliana, ela falou assim... Nossa, que tudo. Que bom. Nossa, não tem coisa melhor do que, né? Não tem presente melhor, né? Aquele pavê ficou muito bom, né, mãe? Muito bom. Ficou gostoso. Obrigado. Obrigado mesmo. Eliana, eu tenho certeza que sua família vai gostar também. A família... Assim, vocês falaram que gostou, mas eu não sei onde você vai passar o Natal, você vai passar com mais gente, se não... É isso que eu ia falar, que a família já gostou. Agora, quem vai chegar? Vai chegar o restante. Também tem isso. A família que não mora junto, né? A família que tá fora que vai chegar. E ontem foi o dia de viajar, né? Ontem mesmo, não sei quem conhece o Jonathan, quem não conhece, ele viajou aí. Foi pra Guarapari, foi pra casa da sogra dele. Tá lá curtindo. Tá lá viajando, curtindo, vai conhecer as praias lá de Guarapari. E reunir a família, que é uma coisa gostosa. Eu acho que essa coisa de Natal, essa reunião, as pessoas juntarem, não, vamos fazer. Eu acho que esse clima é muito gostoso, né? Vamos pra cozinha. Um faz isso, o outro faz aquilo, o outro faz aquilo, o outro. Enquanto o outro tá no mercado, o outro tá adiantando as coisas em casa, é muito bom, né, gente? Tem coisa melhor. A Daylady falou assim, não corre o risco de ficar crua por dentro. O quê? Você tá falando de quê, Daylady? A torta na frigideira? É da tortinha que você tá falando? Fala pra mim. Se for, não fica não. Você vai ver aqui, é só você ficar até o final que você vai ver. Sim, porque é só a torta que a gente tá falando, mas a receita já tá no canal. É verdade. A gente tá lembrando o pessoal, porque às vezes vocês podem até esquecer. Não esqueçam não, gente. Dá uma checada aí, porque eu tenho certeza que tem aquela receitinha que cabe no seu bolso. Uma sobremesa ou alguma coisa. Gente, e o pernil? Dá uma maratonada aí. Ah, caramba, o pernil, gente. Tem o pernil também. Vão lá assistir o pernil. O pernil tá tudo de bom. O tempero... Você prometeu mostrar a marinada, hein? Não, mas se eu não der tempo de mostrar... Você prometeu. Sim, Arthur, mas se não der tempo de eu mostrar a marinada, o pessoal que assistiu o vídeo vai ver como foi feito. Entendeu? Então, eles não vão deixar de fazer por causa desse tempero, porque eu temperei o pernil exatamente com esse temperinho que eu falei, gente. E o tempero, o Arthur tá falando, mas às vezes tem outras coisas. Tem quantas coisas que eu ainda não coloquei aqui. Que, de repente, até antes do final, antes do ano novo, eu coloque. De repente não é pro Natal, mas vocês vão fazer pro ano novo. Vamos ver aqui como é que tá? Eu tô aqui toda hora colocando a mão pra ver se esquentou. Tá quente? Tá quentinho. A amiga que perguntou, vê se ela respondeu se é sobre a torta. Que ela perguntou se fica... Fica. Se fica... É ela mesmo, é ela mesmo. E o que ela falou? Que é a da torta mesmo. Ah, é da torta. Não fica não, amor. Ó, a gente faz isso, ó. Ó. Ela tá aqui. O fogo tá baixinho. Ela tá crescendo. E depois eu vou enfiar o garfinho ou a faquinha. Você vai ver que vai sair limpinha. É igual um bolo. E vai tá tudo no esquema, né? Sandra Ribeiro falou assim, vocês são 10. Obrigado, Sandra. Eu quero dar isso. 10 é você. Na verdade, você não é 10 não. Você não é mil. Isso é mil. Ih, gente. Vocês têm deixado o like. Estão deixando o like pra gente aí? Ih, falta 23 likes. Ah, tá bom. Pra chegar ao centésimo like. Mas mesmo assim, pessoal, tá sentando o dedo no like, né? Obrigada, pessoal. Obrigada. Não tem som. Como é que tá o som aqui no Facebook, pessoal? O som tá certinho, gente. Deixa eu ver o seu. Tá certinho. Tá certinho. Eu senti um cheirinho de queimado, mas é porque caiu ali, ó. Eu falei assim, ah, meu Deus, a minha torta tá queimando? Janiane Mota, bom dia pra você. Ela falou que deu água na boca essa torta, hein? Menina, mas é de dar água na boca mesmo. É muito gostosa. Você vai ver depois de pronta. A hora que a gente partir. Deixa eu até pra gente já trazer pra cá a espátula. Obrigado, Isabel. Isabel é de Friburgo, né? Isabel é de Friburgo? Eu acho que ela é de Friburgo. Pegar aqui a espátulazinha. O João é uma perira, falou que o som tá ótimo. Obrigado pelo feedback, pessoal. Espátula lavadinha. Vamos usar a mesma. Pessoal, já tá tudo já adiantado na casa de vocês? Já comprou tudo? Ou vocês são aquelas pessoas de última hora, hã? E você, mãe? Você é pessoa de última hora? Não gosto. Não, minha mãe sempre compra o bacalhau antes. E o pernil também. É, porque... Que essas duas coisas... É o nosso Natal. É. E deixar pra comprar também lá no final é muito ruim, gente. Não só por causa do preço, mas você já não pega mais uma peça bonita. É. Você sempre pega aquela coisa que já foi mexida e remexida e ficou aquela, sabe? A sobra, né? Então, não dá. Então, eu sempre, quando compro, eu compro antes, já dissalgo, já deixo. Eu fiz aqui a receitinha pra vocês. Falei que eu fiz... O bom do arroz de bacalhau é que você pode usar aquela... A ponta do rabo, sabe como? Aquele pedaço que não sai muito inteirinho, que sai mais desfiadinho. Porque você vai desfiar mesmo e você pode fazer. Fica maravilhoso. Aquele arroz fica maravilhoso. Nós comemos aquele arroz... Deixa eu falar aqui. Comemos aquele arroz dois dias. Nós comemos aquele arroz. E comeria mais, tá? O Arthur comeu a delícia de abacaxi sozinho. Você vai fazer outra? Sozinho. Não vou fazer, não. Tem que fazer outra, mãe. O Natal é segunda? O Natal é segunda, mas... Tem que ter, ué. Fazer nada. A tradição. A tradição. A tradição. A tradição delícia de abacaxi. Porque, pessoal, se vocês forem no mercado, não esqueçam de comprar aquele pudim, hein? De baunilha. É, gente. Se vocês forem fazer a delícia de abacaxi. Tem que ser o pudim, tá bom? Pudim. Tá quase pronto aqui pra gente virar, tá, pessoal? Fiquem em paz. Porque a hora que a gente virar, é só mais uns minutinhos e tá pronta, tá? Eu acho que é o vento. Eu acho que a Daylady é a pessoa que mais tá curiosa pra saber como é que tá. A porta? É. Ela mandou aqui pra mim. Eu tô ansiosa pra ver você partindo. A Daylady aqui perguntou se fica crua? É. A Daylady. Não fica, não. Ainda bem que não tem nem queijo na massa. Você pode colocar também, tá? Ainda bem que não tem queijo. Porque senão eu podia falar assim, não, é do queijo. Você vai ver. A Patrícia Duarte falou assim, olá, amo vocês. As dicas, as conversas, o meio da live. Muito obrigado por tudo. Sou de Patrícia. Ué, o seu nome é Patrícia? E você mora em Patrícia? Ah, não. Ela é a Patrícia, desculpa. Morando hoje em Minas Gerais. Ah, Minas. Ela é do Rio e tá morando em Minas. Tá gostando de Minas? O que que você acha? A diferença é muito? Tá gostando? Eu tenho muita vontade de conhecer. Eu falei com Arthur. Quero conhecer Minas. Fala aí pra gente. Minas Gerais. A comida, eu tenho certeza que é maravilhosa, né? Eu amo comida mineira. E a Eliana falou que o tempero de bacon que você fez é ótimo. Ela fez. E o irmão dela, amor. Viu? Então, gente. Quantas. Mas eu mandei muito. Eu mandei. Outra coisa também que o pessoal pediu demais foi a lasanha. A lasanha de... Ah, isso aqui que eu fiz. Eu mandei a lasanha de molho branco e mandei a lasanha de carne. Porque falou, Lênia, eu quero a receita da lasanha. Mas eu não sabia qual a lasanha. Então eu mandei os dois. Tá? Agora, tem um pessoal que me pediu os dois temperos. E eu vou confessar pra vocês que eu sou uma negação pra mexer no Instagram. Tá? Então eu mandei o primeiro. Eu mandei o de bacon. Lênia, eu quero os dois. Aí sabe o que eu fiz? Fiquei um só. Porque eu tenho certeza que vocês vão falar de novo, Lênia. E o outro tempero. Porque eu não consegui mandar os dois. Você vai virar? Vou virar. Vamos lá. Tá seguro aqui. Douradinho, hein? A gente ajeita aqui, ó. Sempre dou ajeitadinha. Agora é mais fácil. E aí, tá curiosa ainda? Já dourou do nada, amiga. Agora é do outro. Olha que linda que fica. Tá bonito mesmo, hein? Agora a gente põe aqui. Agora é rapidinho. Viu como é que é bonito? Como é que ela fica bonita? E eu fiz também ali, eu misturei o recheio. Você pode colocar a camada de massa, colocar o recheio no meio e depois cobrir com o restante da massa. Tá? Eu que quis fazer desse jeito aqui. Tudo misturado. Eu faço assim e faço desse outro jeito. Aí você pode ter essa opção também, tá? E eu aqui tô feliz que eu tô com o ventiladorzinho ligado pra mim. Aí eu tô tranquila, sabe? Ai, ai. Eu tô nem ligo. Eu tô no calor aqui, né? Aham. Gente, aqui tem feito calor demais. Olha, se vier essa chuva que tá prometendo... Ui, meu Deus. Ah, gente, a gente tava com uma parte ali da casa que tava destelhada, a gente tava com medo de chover, né? Agora que já telhou... Não. Pode chover. Não, senhor. Eu não fico tão despreocupada assim. Pode chover. Ah, o que é? Pode, sim. Vai? Pode chover. Só que o que eu faço é sair de casa. Fique de graça. Maria Aparecida Costanório falou, hum, que loucura, hein? Viu, Maria Aparecida? Que coisa. Bonita, né? A torta. Maria Aparecida, conta pra mim. Como é que estão as preparações aí na sua casa? Fala pra gente. Outra pessoa que eu queria que estivesse aqui, que eu queria saber, era da Edila. Como é que estão os preparativos da casa da Edila? Ela nem tá na live. Deve estar fazendo as coisas. Edila? Tem uma outra amiga também que é de Portugal. Como é que é o nome dela? O pessoal, os portugueses, fazem umas comidas diferentes, né? Ah, mas tem bastante gente que é de Portugal aqui. Né? Eu queria saber também na Bahia. O que que... Não, na Bahia. O que será que é o principal? Será que todo Natal, em todos os estados, tudo se resume ao bacalhau, hein? É, né? Eu queria saber. Tem um monte de gente de todos os lugares aqui, gente. O que que é o principal que não pode faltar assim no seu estado? Porque aqui, a gente usa muito pernil e bacalhau. Usa mesmo. Ah, teve uma moça aqui. Quem foi... Ah, não. Foi meu filho. Meu outro filho. Falou, mãe, o que que é tacacá? Perguntou o que é tacacá, né? É, aí eu falei assim, por que que o Bernardo tá fazendo essa pergunta? Eu falei assim, tacacá eu sei que é um prato, né? Eu falei assim, da onde que é? Eu não sei se é da Amazônia, não sei de onde é. Juninho falou, pernil e chester aqui em Minas. E a Verônica falou que faz churrasco no Natal. Você é de onde, Verônica? Tacacá é um prato lá do Norte. Já que... Não tem a Joelma? Ah, é da Joelma. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Ela é do Pará? Caraca. Então é lá no Norte, o tacacá. É um prato do Norte. Gente, fala a verdade. Falar no Pará. É Pará, né? Pará, belimpar. E não lembrar da Joelma não tem como, né? É. Ela é muito... Ela é cativa as pessoas, né? A mulher dança muito, né? O jeito... Nunca vi ninguém dançar igual a Joelma. A Fernanda Pinto falou assim, aqui no Sul é sagu e chico balanceado. E óbvio, churrasco. Chico balanceado, você sabe o que é? Eu tenho a receita de chico balanceado. Eu não sei de nada, nada. O que ela falou aqui? Chico balanceado é aquele bolo de aipim. Não, o que é sagu? Sagu é feito com... Acho que é feito com uma tapioca, não é? Aquela tapioca de bolinha. Não é? O pessoal põe vinho. Não sei. É assim, é isso. É um negócio feito assim, meio cremoso, meio avinhadado. Mais o quê? É churrasco e chico balanceado. Chico balanceado é o bolo, não é? Fala se eu estou errada. Deixa eu ver se está bom. Só um pouquinho ali, lá no final. Só mais um bocadinho. A Rízia falou assim, na Bahia, pernil e peru. É mesmo? Uhum. Mas para ela é bacalhau, ela disse. Então a Bahia é parecida com aqui. Já lá no sul, esse tipo balanceado não está ligado. Bahia é pernil e peru. Aqui é pernil e bacalhau. Ah, tá. Aqui, cadê a nossa amiga? Como é que é o nome dela? Você já esqueceu? Ah, dilate. Dilate. Ó, viu? Só essa pontinha aqui, ó, que falta ser cozida, ó. Só essa daqui. Vou limpar. Que está quase prontinho para a gente tirar. Não pode requeimar. E olha o tamanho da torta, gente. Olha isso daqui. Cresceu bem, né? Ó, praticamente pronto. Vamos esperar só mais um... Mais um... Três minutinhos. Maria parecida. Você perguntou para ela como é que está as preparações, né? Sim, perguntei. Lene, o peru e a picanha... É, tá de bobeira? Já está no freezer. Há 15 dias. O docinho de figo já está pronto. Ah, manda para mim um pouquinho. Vou passar o Natal no interior, na casa da minha filha. Nossa, que delícia. Então ela já preparou e vai levar. Uhum. Tudo de bom. Maria parecida a Costa Honório. Não. Aí quem falou foi a... Maria parecida a Costa Honório. E a Galvão? Eu acho que... Maria parecida... Maria Teresa Galvão. É. A Lina... A Lina Silva falou assim... Aqui em Portugal é peru e bacalhau. Aqui, gente. Já está pronta, tá? Arroz doce. Virei já. Nossa, bonitão, hein, mãe? Hum? A Adriana falou assim... Tacacá é da região amazônica. Tacacá é da região amazônica. Eu sei. Teve origem no Pará. Intigina. E é preparado com tucupi. Sabe o que é da tucupi? Eu sei. É a folha da mandioca, não é? É? Não é? Mas você está entendido, hein, mãe? É. Eu acho que é assim. Vai ver com a folha da mandioca que faz. E tem que saber fazer porque a folha, ela é tóxica. Então, eles têm um jeito todo especial de fazer... De preparar. De preparar, é. Elias falou assim... Tacacá é maravilhoso. É um caldo, um suco da mandioca com ervas do local e camarão seco. Muito show. Hum, deve ficar bom, né? É. Tem que saber fazer, né? Qual o lado, Arthur? Outro. Gente, gostaram? Olha, esse é o lado. A nossa amiga está aí esperando. Cadê? Cadê a nossa amiga? Eu só esperar só um pouquinho para partir, tá, Arthur? Só para... Um minutinho. Está bonito, gente. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Pensa. Se vocês fizerem ela como eu falei, do jeitinho que eu falei, com bacalhau. O que vocês acham? Vamos, vamos, né? Vamos, vamos. Já passou 60 segundos? Ainda não. Vou tirar ali. 60 segundinhos só. Dona Zezinha. Ó, está passando o carro de alguma coisa vendendo. É camarão. Camarão? É. Aí, como o pessoal fala... Ó, Maria Tereza Galvão falou que está na live desde o início. Ô, Maria Tereza, está vendo? É verdade. Ela foi a primeira pessoa a chegar no Face. Tem. Viu? E tem também... Tem várias aí que eu esqueço. Ó, gente. Que você falou que chegou no início. Ó, pode? Daí a Play... Ela falou que está aqui, ó. Daí a Play. É, Daí a Play. É, Daí a Play. É, é essa daí. Pegando seu pé agora, Daí a Play. Jerônica. Tudo bem? Ela falou que está lindo. E deve estar delicioso. Eu só vou agora aqui, no início, só dar aquela segurada, porque... Para não desmoronar, porque fica meio... Se você não faz por medo de ficar crua, Não tenha medo, tá? Pode fazer tranquilamente, porque você não vai se arrepender. E não... Tem alguém comprando camarão aí na rua, porque ele parou aqui. É. É. Será que está? Ninguém... Ele falou assim, não vou no mercado não, vou comprar aqui mesmo. Aí, gente. Ó, aí, Daí, Leite. Olha. Aí, está aprovado? Maria Aparecida falou, ai, que fome. Maria Teresa Galvão falou assim, a torta ficou linda. Olha por dentro. Levanta o pratinho. Assim? Isso, aponta. Pode levantar mais. Mais. Olha por dentro, gente. Deixa eu virar essa daqui para frente. Gente, fica. Olha aqui, ó. Ó, vou pegar. Mostra aqui. Ó, eu vou pegar. Ela desmancha. Ela desmancha mesmo, tá? Ó. Olha isso. Agora é preparar um suco de manga ou de abacaxi, né? E saborear essa torta, que é maravilhosa, gente. Eu vou fazer mesmo. Eu vou fazer um suco de manga agora. E eu confesso vocês que eu vou comer um bom pedaço. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês tenham aceitado também, né? Pegue essa dica que eu falei do bacalhau, tá bom? Ou do pernil. Maria Aparecida, que eu acho que na hora falou, com suco de limão. Hum, tem limão também aqui. Da horta. Hum, da horta não vai. Vai bem. Aí da horta já ficou difícil. Ah, ele é chique, né? É chique. É bem de moíro. Chique. O último. Pessoal, um beijo. E até daqui a pouco na live do almoço. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau, gente. Deus abençoa o dia de vocês. Hum.